Não consigo juntar a pontuação. Vai mais uma? Porra, eu vou ver o que a Natasha fez, você acha que eu não vou, né? É, lógico, nossa senhora, eu vou ficar até 3 da manhã agora pra buscar essa desgraçada. Pô, ela matou, cara. Porra, tira na nuca, cara. Ela não teve nem te prender e tal. Porra, explosão, explosão nuclear não mata os caras não, mas tira na nuca, não foda. Corre, a gente tá a pé agora. Tipo assim, a luz do carro acendeu, estamos vivos, né? Isso, eu vou assinar o avitar ligado à bateria do carro. Aê, maluco, tamo bem, ó. Forma o Bryant, se fudiu. Fala até bonito, hein, gente. Ó, life cheio. Tá, não tá cheio. Só que nós perdemos as áreas Vou limpar as lágrimas aqui Tô muito triste Eu quero sangue da Natasha Em nossas mãos Estação 2 Está pronta Tudo está preparado Eles não serão desculpados Tão poder Hidritação Do inferno poderoso Eles vão me enviar para você Porra, tem um navio lá embaixo, cara Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senhor, estamos sob ataca Não são renegades O que? Ele ainda está vivo? Ah, sou desgraçado Ah, sou desgraçado Vamos lá Ixi, maluco Nossa 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 Vamos lá Pô, eu estou sem life Eu preciso de um lugar para atirar Porque eu tenho uma arma boa Mas estou sem life Olha, eu estou aqui, olha onde eu estou Não dá para atirar Mas eu consegui pegar uns life aí de dentro Mas eu consegui pegar uns life aí de dentro Ai, falei, 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 falei Quando ele petitingada que ele fugiu.. Valeu Era bastante Ficando Olha, eu passo dentro do life e não pego não Ah, ok, eu não meto ele, eu não meto ele Nossa senhora, na hora que eu ligo o meu trabuco aqui, cara, não há nada que pare na frente Tá muito boa Opa, eu tenho um ramo errado, eu acho Eu posso Eu posso Eu posso morrer Ó, tem bastante life aí Nossa, onde a gente vai a gente destrói tudo, né Ah menino, eu preciso de life, eu preciso de life Mano, eu vou achar a life aqui É, eu vou acessar Você vai ver, eu preciso de benefício Não é para a gente que vai ser Não é para a gente que vai fazer Não é para a gente que vai se marcar É que a gente tem o suficiente Não, é para a gente que vai fazer Não, é pra gente ser O que é isso? 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 P